Sentada abaixo de uma das varas, alcance-a com as mãos. Pendure-se com o quadril perto do chão e balance suavemente, deixando o quadril pesar e o pescoço afundar entre os ombros. Mantendo esse balanço, aproveite-o para subir pouco a pouco com as mãos, até seus dois pés saírem do chão. Para pessoas que não estão acostumadas a se pendurar, isso pode ser um grande desafio. Tome seu tempo para se adaptar. Com a prática, isso se tornará mais orgânico. Se estiver tranquilo para você, experimente pendurar por uma mão só.